Música Olá, galera de casa, eu sou Michelle Félix e você está assistindo a TV Novo do Gásio. Estamos comemorando os 3 anos da TV Novo do Gásio. E para festejar essa data maravilhosa, voltamos para falar com uma das pessoas que foi um dos primeiros a dar entrevista para a TV Novo do Gásio, aqui no Palácio Guanabara. Música Além do nosso aniversário, um outro assunto muito importante é que nos trouxe a esse palácio. Uma reportagem do Jornal Nacional entrevistou a juíza da vara da infância, Valéria Rodrigues. O Estatuto prevê que o adolescente, primeiro, ele tem que ser encaminhado para um sistema educacional. Então não pode ser um sistema penitenciário. E como você já sabe, nós participamos de um seminário da ANG. E lá nós descobrimos que só um estado do Brasil tem a sócio-educação na Secretaria de Educação. E adivinha qual é este único estado? É isso mesmo, o Rio de Janeiro. Então, viemos aqui falar com a pessoa que decidiu, antes de todos os outros, que os jovens que cometeram um ato infracional fossem encaminhados para a Secretaria de Educação. Música Então, seu governador foi na sua, no seu mandato, que o Degrazi se vinculou à Secretaria de Educação. Onde que surgiu a ideia dessa iniciativa? Eu acho, bicho, é bem um prazer estar voltando a falar com vocês, antes da gente começar a gravação. A equipe estava me falando que em 2010 foi a última vez. Deve-se notar o meu envelhecimento nesses três anos de segundo mandato, já há sete anos como governador. Mas o Degrazi, primeiro nasceu toda a vontade política, né, de fazer pelo Degrazi. Logo no início do governo, minha mulher, Adriana, que fez uma visita e ficou muito chocada com o que viu. E aí, começamos um processo, a primeira decisão foi trazer o Degrazi para a Casa Civil. Fizemos um início de investimentos, mas depois chegamos à conclusão que o lugar correto do Degrazi era na educação. Porque cabe ao poder público sempre oferecer as oportunidades. Ninguém é igual, mas as oportunidades devem ser dadas igualmente. Então, o que nós percebemos é que na educação, essa estrutura de oportunidades poderia ser muito facilitada com o conceito de educação. Eu acho que quando o menino ou a menina chega no Degrazi, quanto mais conforto ele receber, acolhimento ele receber, acolhimento físico, material e emocional, melhor será a oportunidade dele de sair para uma vida diferente. O Degrazi já mudou muito de 2008 para cá. O que falta ainda para a gente conseguir, não sei, uma melhor experiência? A vida é um eterno aprendizado e você tem que estar sempre acordando e olhando com um olhar crítico e querendo aperfeiçoar. Então, o que falta no Degrazi? Cada vez aperfeiçoar mais os sistemas, a participação das meninas e dos meninos, das funcionárias e dos funcionários, e que aqueles que eu acredito são a esmagadora maioria da nossa clientela do Degrazi, as meninas e os meninos, e a esmagadora maioria das funcionárias e dos funcionários, que são pessoas do bem, que querem o bem, possam prevalecer. Porque quando a coisa está mal, desorganizada, desestruturada, a facilidade do mal contaminar é muito maior. Então, o discurso da desavença, da provocação, da crítica pela crítica, ele não floresce quando as coisas estão indo majoritariamente bem. Não, ok, tem problema, mas peraí, olha o que já foi feito. Vamos construir isso, vamos dar mais esse passo juntos? Então, é mais fácil de fazer. Eu tenho certeza que quem me suceder aqui terá a oportunidade de dar continuidade com esse olhar com muito melhores condições do que eu recebi em janeiro de 2007. Eu acho que a vida, o bacana da vida é isso, é você pegar o bastão de uma maneira e entregá-lo de outra maneira, né? Muito bom. Para finalizar, da última vez, da última entrevista, eu pedi um conselho para mim. Agora eu quero que o senhor dê um conselho para os jovens que estão nos assistindo. Eu acho que o conselho que eu dou para os meus filhos, né? Primeiro, muito respeito ao ser humano, amar ao próximo sempre, sempre, ter tolerância. E do ponto de vista pessoal, o caminho não é do sucesso de estar na primeira página, não é do sucesso de ser aquele com destaque, não. O sucesso pessoal mesmo, de vida, seja lá o que você for fazer, é fazer com amor e 90% é transpiração. 10% é inspiração. Então, assim, eu sou inspirado. Para os meninos, eu gosto de jogar futebol. Ah, eu sou um bom jogador. Tá bom, quantas horas você treina por dia? Eu acho que eu posso ser um bom mecânico de automóveis, tenho habilidade para isso. Já treinou quantas horas por dia? Já pegou um professor para te ensinar mais? Te perturbou o professor? Me ensina mais um pouco, professor. Eu quero entender isso aqui. Tem sempre o que aprender. Obrigada. A TV Novo de Gaze agradece. Imagina, Michel. Prazer. E como já é tradição, entregamos ao governador uma camisa da TV Novo de Gaze. Como fizemos na primeira entrevista em 2010. O principal motivo do nosso programa não é dizer que o Rio de Janeiro é legal. Não é dizer que somos melhores que ninguém. O que a gente quis quando fez esse programa é que os outros estados aproveitem a nossa experiência e coloquem a sua educação na Secretaria de Educação. Fica a dica. E aí, galera. Gostaram? Esse foi o primeiro vídeo da Festa pelos Três Anos. E semana que vem tem mais. Enquanto você espera, dá um curtir no nosso vídeo, compartilhe no seu Facebook e, ainda melhor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Assim você será avisado sempre que tiver novidade. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, gente. E aí, gente.